Esta noite a cantar, as velhas vou saudar, as da ribeira do texto E hoje aqui neste terreiro o cenário é tão terno Porque temos um pinheiro e uma figueira do inferno As velhinhas vou cantar e quem me vai acompanhar é o Bruno e o Eliseu As velhinhas vou cantar e quem me vai acompanhar é o Bruno e o Eliseu Mas antes de começar primeiro eu quero saudar as que estão no Porto Judeu Mas antes de começar primeiro eu quero saudar as que estão no Porto Judeu Se sair algo mais nele ninguém me meta no degredo Que as velhinhas da terceira são porcas que me demeto Quando eu ouço uma viola minha alma se consola e sinto grande alegria Quando eu ouço uma viola minha alma se consola e sinto grande alegria É assim desta maneira que o Bruno Oliveira saúda as velhas da freguesia O Pinheiro apareceu porque já é muito velhinho E ali o Eliseu está indo pelo mesmo caminho Há uma velha já muito dura que faz agricultura lá atrás no seu quintal Há uma velha que faz agricultura lá atrás no seu quintal Um dia veio à terceira porque o Bruno Oliveira tinha um grande bananal Um dia veio à terceira porque o Bruno Oliveira tinha um grande bananal A velha se lamentava durante muitas semanas porque o Bruno passava o dia a descascar bananas Ah! Uma velha canadiana vem passado uma semana há terceira obra há um passado Uma velha canadiana Vem passar uma semana Terceira ao verão passado Mas ganhou muito mais famas Porque ela mostrava as mamas Para arranjar um namorado Mas ganhou muito mais famas Porque ela mostrava as mamas Para arranjar um namorado Ela disse desta maneira Que só as queria mostrar Era o Bruno Oliveira Aquela que gosta de mamar Essa velha canadiana É que gostava de banana É verdade, podem crer Essa velha canadiana É que gostava de banana É verdade, podem crer O Ilizeu, eu e o Pinheiro Estão a dar passo certeiro E eu já lhe vou responder O Ilizeu e o Pinheiro Estão a dar passo certeiro E eu já lhe vou responder Pinheiro vem devagar Cada um faz o que pode E tu se quiseres mamar Arranja a saca de um bote Arranja a saca de um bote Uma velha do Porto Judeu Disse ao Eliseu que o cenário é bonito Uma velha do Porto Judeu Disse ao Eliseu que o cenário é bonito Penso que ninguém esquece Que isto só parece a fugida para o Egito Penso que ninguém esquece Que isto só parece a fugida para o Egito O quadro bem-seduz, São José aqui está O Bruno menino Jesus e o João o que será O nosso tocador Luís é um homem muito feliz E gosta de brincadeiras O nosso tocador Luís é um homem bem feliz E gosta de brincadeiras Alguns animais possuía lá na sua freguesia Que é as doze ribeiras Alguns animais possuía lá na sua freguesia Que é as doze ribeiras Tinha um burro anão Que a sua avó é que lhe deu O tal burro parcia O tal burro parcia irmão do burro do José Ele não gostou do calçado Ele não gostou do calçado porque não tinha solas duras Ele está habituado a andar com ferraduras Por causa que as nossas velhinhas Já estão muito tontinhas Nós iremos terminar Por causa que as nossas velhinhas Já estão muito tontinhas Nós vamos é terminar Os espectadores ordeiros Aplauam meus companheiros Que eles é que sabem cantar Adeus até amanhã Que a coisa aqui está fraca Porque este é o Tarzan E aquele a Chitamacatamé Vocês estavam a gostar Mas nós temos que parar Que as velhas às vezes é veneno Vocês estavam a gostar Mas talvez temos que parar Porque as velhas é um veneno Eu peço no porto judeu Palmas para o Eliseu Para este do norte é pequeno Eu peço agora Veneno palmas para o José Eliseu E para este do norte é pequeno Vou parar população Digo a Deus ao meu alforje Pai não espera o burro anão E para o mamador de São Jorge E eu também vou terminar E o tempo está-se a passar Está terminando o serão E eu também vou terminar E o tempo está-se a passar Está-se acabando o serão E aqui o Bruno Oliveira Se eu disse algo mais neira A vocês peço perdão E aqui o Bruno Oliveira Se eu disse algo mais neira A vocês peço perdão Faço a última velhinha Viu-se Eliseu e João Que um é a carochinha E este o João Ratão E aí E aí E aí Os senhores olham para eles É tudo uma gente sã Espetadores, olho para eles É tudo uma gente sã Eu tenho é dó daqueles Que vão trabalhar amanhã Eu tenho é dó daqueles Que vão trabalhar amanhã Que preguiçoso sem brilho Preguiçoso verdadeiro Que preguiçoso sem brilho Oh poeta do pesqueiro Tu pareces a ser filho De este João Pinheiro Tu pareces a ser filho Do velho João Pinheiro Desgarrada a valer Vejo tanta gente erguida Desgarrada a valer Vejo tanta gente erguida Porque eu sempre ouvi dizer Por gosto regala a vida Porque eu sempre ouvi dizer O que é por gosto regala a vida Uns trabalham o dia inteiro E outros vão para a escola Uns trabalham o dia inteiro E outros vão para a escola Aquele que é engenheiro Este sim é que se consola Aquele que é engenheiro Este sim é que se consola Mais quadras nós não fazemos Nesta boa cantoria Mais quadras nós não fazemos Nesta nossa cantoria Vão desculpar mas nós temos De ir à tesouraria Vão desculpar mas nós temos De ir à tesouraria Vamos agora parar A mota da desgarrada Vamos agora parar A mota da desgarrada Que eu quero ir ajudar Aqueles que não fazem nada Porque eu quero ir ajudar Aqueles que não fazem nada O Eliseu quer é dinheiro Por acaso é coisa fina E este João é um pinheiro Meus senhores que não têm resina E o João é um pinheiro E o João é um pinheiro Meus senhores que não têm resina O Eliseu quer é um pinheiro O Eliseu quer é receber Isso ele foi verdadeiro Mas a comissão estava a dizer Para te dar maior prazer Eu ficava com o teu dinheiro O Bruno tu vai em paz O Bruno tu vai em paz Leva o dinheiro à vontade O Fábio tu vai em paz Leva o dinheiro à vontade É neste mundo que não tem resina É neste mundo que se faz As obras de caridade É neste mundo que se faz As obras de caridade Na última da cantiga Adeus pai, mãe, adeus filha Na minha última cantiga Adeus pai, mãe, adeus filha Adeus povo tão amigo Da nossa querida ilha Adeus povo tão amigo Da nossa querida ilha Adeus Fábio e Eliseu Tocadores e João Adeus Fábio e Eliseu Tocadores e João Levo o povo do Porto Judeu Dentro do meu coração Levo o povo do Porto Judeu Dentro do meu coração Adeus ao povo meu É nesta quadra que eu findo Adeus ao Porto Judeu Adeus ao Porto Judeu Estás cada vez mais lindo Adeus ao Porto Judeu Estás cada vez mais lindo Obrigado